A tia Anastácia trouxe suco e ninguém viu! Sim! Opa! Onde? Opa, minha narizinha! Agora tá bom! Eu como sou muito educada e espero os outros. Ai, vai te dar uma delícia! Top, Emília! Obrigada! Essa Anastácia, ela tem uma imaginação! É mão, meu amor! Viva a tia Anastácia! Viva!